Este é o voo Gol 642, com destino a Manaus, fazendo escalas em Recife, Fortaleza, São Luís, Belém e Santarém. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deverá estar na posição vertical, sua mesa fechada e travada. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a no seu rosto, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Se estiver acompanhado de uma criança ou alguém que necessite de ajuda, coloque a sua máscara primeiro antes de ajudá-lo. Caso seja necessário, luzes de emergência ao longo da cabine, no piso e no teto, indicarão caminho para oito saídas de emergência, assim localizadas. Duas portas na parte dianteira, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte traseira. Os cintos deverão estar afivelados, sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecerem sentados. Para afivelar seu cinto de segurança, um nas pontas, puxe a lateral para ajustar. Para soltar, levante a parte superior da fivela. Cartões com instruções de segurança encontram-se nas bolsas da sua frente. Use os coletes de salva-vidas, se necessário. Caso de pouso na água, retire e leve-o para fora da aeronave. Tentas um bom voo, obrigado. 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 O que é o que é o que é? 1-5, 1-Ready. Taxi holding point for runway 207, right, using taxiway Juliette, Bravo, Papa, Quebec. Barrick, 1-80-9-er. 1-80-9-er, ready to go. Runway 207, right, IFR to Domus. Barrick, 1-80-9, pull short, runway 207, right, traffic, airbus E-330, on the runway. Pull short, runway 207, right, Barrick, 1-80-9-er. Clear for takeoff, runway 207, right, airbus E-330, 6-1-8-6. Niner blind, up and wait, runway 207, right. Blind, up and wait, Barrick, 1-80-9-er. Runway 207, right, Barrick, 1-80-9-er, pull short, runway 207, right, traffic, airbus E-330, on the runway. Blind, the snare, 6-1-8-6, contact South Palma departure on 129.0. Page 2, 129.0, mission air, 6-1-8-6, defined. Barrick, 1-80-9-er, cleared for takeoff, runway 207, right, service wind 3-230. Clear for takeoff, runway 207, right, Barrick, 1-80-9-er. Pull short, runway 207, right, traffic, 5-0-9-er, traffic, 5-0-9-er. Blind, up and wait, runway 207, right. Blind, up and wait, traffic, 5-0-9-er. Blind, up and wait, traffic, 6-0-9-er. Blind, up and wait, traffic, I am R. Blind, up and wait, traffic, right,hop. Blind, up and wait, traffic, 5-0-9-er, if traffic, it's not bad, traffic, it's not bad, there's no good. Bye, go, go, stop, talk, . Conexão, Conexão, 737, on the runway. Conexão, runway 275, update 04, heavy. Veragir 1809, contacto São Paulo, Murchas 129, decimais zero. Over to 129, decimais zero, veragir 1809, good run. Cargarir 1509, cleared for takeoff, runway 275, right, service 325, 1070. Care for takeoff, runway 276, right, service 325, 1070, 980, line up this way, runway 276, right. Line up this way, some 801, 187. Masculine, turn it in, means 080, drive. São Paulo, departure, veragir 1809, decimais zero, deltas 2, 7 e-todes, 4 d deltas 2, 8. Gute 267, 183, 5-2, 3-todes, 1, doORD, 1, do backs, 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 1, do backs. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. SINC RATE SINC RATE SINC RATE SINC RATE Approaching minimums Minimums 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 13 15 15 14 10. Derrick 1809. Taxi de scan 1.3. A CIDADE NO BRASIL